O Senhor, que flui a ordem, que flui o Senhor Águas que correm do trono, águas que correm do trono Águas que cura, traz que as asas de um lado e o melhor está maior Puro de rir, as nossas unhas são Tudo vai, pois leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus E esse rio está neste lugar Quero beber dos teus muros, Senhor, desmai Se assim eu me senti no meu interior Eu quero ver em casa, mas eu quero ver Eu quero ver em casa, mas eu quero ver em casa O Senhor, que flui o Senhor, que flui o Senhor Águas que correm do trono, águas que correm do trono 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 Se assim é minha sede lá no meu interior Eu quero ver em tuas almas Eu quero beber Tanto é fonte, fonte de águas lindas E és a fonte, Senhor Eu te abenço, Senhor E és o Rio Senhor Eu quero ver a minha sede Tu és o Rio Senhor Vem mais pra minha vida Tu és tão forte, Senhor Porra fica-me Só te fica-me Só as minhas feridas Quero ver a minha vida Quero ver a minha vida Quero ver as minhas feridas Não me engano se sente a ti Reclamada Eu quero Eu quero, Senhor Eu quero Fonte de águas e mar Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte de águas e mar